Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou António Ferrari. Esta quarta-feira é o Dia Mundial de Saúde Mental e vamos conhecer um pouco melhor o tipo de doenças que afetam os mais jovens. Iremos também perceber o impacto dos desastres naturais na economia mundial e ainda acompanhar a visita do alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, à Colômbia. Neste Dia Mundial de Saúde Mental, a Organização Mundial de Saúde alerta que metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos. A maioria dos casos não é detetada nem tratada. Em comunicado, o secretário-geral da ONU disse que durante muito tempo a saúde mental tem sido um tema secundário, apesar dos impactos arrasadores sobre comunidades e jovens de todos os lugares. Segundo António Guterres, a falta de saúde mental durante a adolescência tem impacto no desempenho na escola e aumenta o risco de uso de álcool e substâncias e comportamento violento. De acordo com a OMS, a depressão é a terceira doença mais comum entre adolescentes. O suicídio é a segunda-principal causa de morte entre os jovens dos 15 aos 29 anos. O uso de álcool e drogas ilícitas também é uma questão em muitos países e pode levar a comportamentos de risco, como sexo inseguro ou conduzir alcoolizado. A OMS explica ainda que muito pode ser feito para ajudar, lembrando que a prevenção é fundamental. Um outro problema global são as perdas económicas causadas por desastres naturais climáticos. Os prejuízos aumentaram 151% nas últimas duas décadas. A conclusão é de um relatório publicado esta quarta-feira pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres. Ana Paula Loureiro explica-nos os pormenores. Entre 1998 e 2017, os países afetados por desastres naturais tiveram perdas econômicas de US$ 2,908 bilhões. Nas duas décadas anteriores, entre 1978 e 1997, as perdas tinham sido menos da metade. As perdas causadas pelo clima aumentam em valor e em importância em relação a outros desastres. As maiores perdas econômicas ocorreram nos Estados Unidos e a seguir na China, no Japão, na Índia e em Porto Rico. Durante esse período, 1,3 milhão de pessoas perderam a vida e cerca de 4,4 bilhões ficaram feridas, sem abrigo, deslocadas ou precisaram de ajuda de emergência. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Outro destaque deste relatório é o impacto desproporcional dos desastres naturais em países de baixa e média renda. Em termos de perdas anuais em relação ao PIB, apenas um território de alta renda ficou entre os dez países com maiores custos, Porto Rico. Viajamos agora até à fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, onde o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grandi disse que a comunidade internacional deve fazer mais para ajudar os milhares de venezuelanos que cruzam a fronteira. Grandi afirmou que o fluxo constante de venezuelanos que entrou na Colômbia cria grandes desafios para a satisfação das suas necessidades humanitárias. A reportagem é da Daniela Gross. Durante uma visita à Vila del Rosario, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grandi, garantiu que o Acnur está comprometido em intensificar a presença e assistência na região. Segundo o Acnur, mais de quatro mil venezuelanos entram na Colômbia todos os dias, atravessando a ponte internacional Simón Bolívar. Desde 2015, cerca de dois milhões de pessoas deixaram a Venezuela. Quase um milhão destes refugiados foi para a Colômbia, onde o governo procura garantir que eles possam trabalhar legalmente e tenham acesso a serviços sociais. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. A insegurança à violência, à falta de acesso a alimentos, a medicamentos e a serviços essenciais, bem como a perda de rendimento devido à atual situação política e socioeconómica, são as razões que levam a este êxodo já considerado o maior de sempre da América Latina. E hoje, quarta-feira, é dia de quarta de empregos. Se tem interesse em trabalhar nas Nações Unidas ou conhece alguém com esse objetivo, visite o nosso site e encontre algumas das vagas disponíveis no sistema da ONU. Pode ainda acompanhar a informação atual das Nações Unidas. Hoje, damos destaque ao Papa Francisco, que aceitou ser capitão honorário do jogo de hóquei no gelo, promovido pela Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ONU Ambiente, para chamar a atenção para as mudanças climáticas. Na nossa página do YouTube, poderá acompanhar ao vivo o Jornal da ONU no rádio, apresentado por Daniela Gross. Ponto final neste destaque da ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham a partir da Beira, em Moçambique, e de Basileia, na Suíça. Até breve.